Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas. Você acredita em Jesus? Sim, eu acredito. E se o filho de um descrente acreditar? Olha, Deus não existe, Brian. Somos apenas nós, e nós decidimos o que queremos fazer. A senhora sabia que se acreditarmos em Jesus, podemos fazer as coisas que Ele fez? E coisas ainda maiores. Cuidado, não é bom você virar um fanático. Este livro vale muito mais que qualquer gibi do mundo. O que você tem aí para a gente, quatro olhos? Pai, perdoe-os, porque não sabem o que fazem. Eu peço a Deus para mostrar para ela que até as coisas ruins podem ser usadas para a glória dEle. Ele vai ouvir suas orações. Você tem que entender que não existe essa coisa de milagre. Você acredita em milagres? Acesse KLA7.com e nos diga o que você acha. Eu não sei como seu pai faz isso, ter que noticiar milagres desse jeito. Não consigo imaginar Ele num conflito maior que esse. Eu consigo. Por favor, Jesus. Aconteceu outro milagre. Obrigado. Quem é esse menino misterioso? E qual a ligação dele com este acontecimento em comum de hoje cedo na Igreja da Bendita Esperança? Com certeza é esse menino. Estas são apenas algumas das muitas questões que precisam de resposta. Destrua o menino. Não podemos correr o risco dessa história aparecer nos jornais do país inteiro. Estão me cobrando lá de cima para não virarmos o canal de notícias cristãs da cidade. Se não tomarmos cuidado, vamos acabar encorajando as pessoas a irem à igreja. Isso seria ruim. Muito ruim. Eu prometo que eu vou descobrir tudo sobre esse chamado milagre. Você não pode levar a história embora? Eu posso, sim. E já fiz isso. Deus escuta você. Não escuta? Na verdade, é o contrário. Eu que escuto Ele. Eu acredito. Você é especial. Deus te deu um dom.